Salve, tricolores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol SPFC. Vou te deixar bem informado de tudo o que acontece no São Paulo Futebol Clube. Então, fiquem comigo a partir de agora. Sou teudo cada vez mais próximo do São Paulo e já tem até valor salarial. São Paulo monitora a situação de Brian Ocampo. Já Andrei falou pela primeira vez como reforço do São Paulo para 2022. E também vamos falar do São Paulo e uma busca por um zagueiro. Então, já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho e também deixar o seu like. Porque é tudo muito fácil. Basta você clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ativar o sininho porque fortalece demais. Também você deve comentar nos vídeos para concorrer a essa linda camisa do São Paulo. Então, você comenta aí que através do comentário eu vou sortear um ganhador para levar essa linda camisa. Beleza? Então, agora sem enrolações, roda a vinheta e vamos ao vídeo de hoje. Muito bem, galera. E o goleiro Jandrei falou pela primeira vez aí sobre a sua vinda para reforçar o São Paulo em 2022. Falou aí sobre a sua alegria e satisfação em vir para o São Paulo. Ele que vem aí para o lugar do Lucas Ferre que foi emprestado ao Náutico. Goleiro Jandrei vem para disputar a posição de goleiro titular com o Thiago Volpe. E ele falou aí suas primeiras palavras como jogador do São Paulo e disse o seguinte. Fiquei muito contente quando soube do interesse do São Paulo. Terei a oportunidade de trabalhar com o Rogério. Isso pesou na minha decisão. A torcida pode esperar muita luta ao lado dos meus novos companheiros. Então, essa foi aí a frase que o Jandrei falou. Você gostou da chegada do goleiro Jandrei ao São Paulo? Já coloca nos comentários aí a sua opinião e as suas expectativas sobre o goleiro Jandrei. Você acha que ele vem para brigar com a oposição? Ou você acha que ele já deveria ser o titular no gol do São Paulo para o ano que vem? Já coloca a sua opinião aí. Rapaziada, e mais um jogador que entrou no radar do São Paulo foi o Brian Ocampo. O Brian Ocampo é um jogador uruguaio que atua ali no Nacional do Uruguai e tem 22 anos de idade. Coincidentemente, é o mesmo clube de onde veio o volante Gabriel Neves. O Brian Ocampo é mais uma oportunidade de mercado, já que o jogador tem seu vínculo com o Nacional se encerrando agora em 31 de dezembro. Ou seja, há exatos 4 dias e ele fica livre aí no mercado. Inclusive, ele já pode até assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol. O jogador está também no radar de River Plate e Racing da Argentina e também de alguns clubes da MLS, que é a Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos. Então aí, quem fizer a proposta mais atrativa, leva o jogador de graça, tendo que arcar apenas com salários e também o Luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. O Brian Ocampo é um ponta-direita. Está aí com o valor de mercado avaliado pelo Transfer Market em 4 milhões de euros. Ou seja, aproximadamente 25 milhões e meio de reais. Então aí, para o São Paulo, seria um baita reforço, além do jogador ter um excelente poder de revenda, de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro com o jogador, além de ser um belíssimo jogador. E tem, inclusive, aí bons números no futebol uruguaio. São mais de 18 assistências nesta temporada. Você conhece o Brian Ocampos? Coloca aí nos comentários a sua opinião e diz aí o que você pensa sobre essa sondagem do São Paulo sobre o jogador. Rapaziada, e vamos aqui falar também sobre o Gabriel Xavier. Ele que teve seu nome sugerido ao São Paulo e o São Paulo ficou de analisar, pois agora o clube paulista descartou totalmente qualquer chance de contratação. O São Paulo não gostou do nome e procura outro meia-armador no mercado da bola. E a informação do Alexander é sobre o Fernando Sobral. O Fernando Sobral, que é pretendido aí pelo São Paulo, e o São Paulo propôs uma troca com o Ceará, ou por Pablo, ou por Vito Bueno. Mas o Ceará já avisou que não pretende usar Fernando Sobral em nenhuma dessas negociações. Então, se o São Paulo quiser realmente contar com o Fernando Sobral para o ano que vem, deve fazer uma proposta de compra. Mas o Ceará reafirmou que ainda tem interesse em Pablo e em Vito Bueno. Então o Ceará está dizendo aí que não quer usar o Fernando Sobral em trocas. Se o Ceará não quer liberar o Fernando Sobral, beleza. Mas já levando o Pablo e o Vito Bueno, já será de bom grado. Eu até compro a camisa do Vozão se o Ceará fizer esse favor para nós em sumir com o Pablo e com o Vito Bueno do São Paulo. Mas coloca nos comentários aí a sua opinião sobre esse assunto. Rapaziada, aqui no São Paulo já estamos acostumados com longas novelas. Tivemos a novela Caleri, que se pendurou por longos meses. Depois também tivemos a novela Gabriel Neves. Mas ambas tiveram um final feliz. E agora vamos falar de uma minissérie que está rolando no São Paulo. Que é a minissérie Soteudo. Minissérie essa que ganha mais um capítulo importante. Todos sabemos que o Soteudo atua pelo Toronto do Canadá. E está insatisfeito e já demonstrou o desejo de voltar a atuar aqui no Brasil. E o jogador aí então virou o principal sonho do São Paulo. Depois que as negociações com o Douglas Costa deu aquela famosa esfriada. E o São Paulo partiu aí para cima. O Tricolor entende que essa semana é decisiva para o desfecho de toda essa questão com o Soteudo. Segundo informações, as conversas entre São Paulo, Toronto e Soteudo estão quentes. E as expectativas são de um final feliz para o São Paulo. Vou passar para você aqui agora informações que estão lá no blog do São Paulo. Blog que é muito confiante, bastante sério e que traz aí informações certeiras. Segundo o blog do São Paulo, o Tricolor e o Soteudo já chegaram em um denominador comum em relação ao valor do salário. O Soteudo que ganha ali na MLS cerca de 2 milhões de reais, mas que quer voltar ao Brasil e já topou baixar o seu salário para voltar a atuar aqui no Brasil. E segundo o blog, o valor que o São Paulo acertou com o Soteudo é para que o Tricolor pague aí cerca de 750 mil reais de salário ao venezuelano. E agora a pendência fica por parte da compra. Falta agora viabilizar a compra. O jogador custa ali cerca de 5 milhões de dólares por 50% do passe. O São Paulo está disposto a bancar 1 milhão de dólares do seu próprio recurso. E busca então aí fechar a parceria com o investidor para que o investidor banque os restantes, os 4 milhões restantes. Então, o acordo com o Toronto já tem. Salário do jogador já foi combinado. Então, falta agora aí apenas viabilizar a parte da compra de 50% do passe para que ele venha atuar pelo São Paulo. E essa semana então é decisiva para o São Paulo fechar em definitivo a contratação do Soteudo. Um jogador de 24 anos de idade que atua ali pela ponta esquerda. Então, informação aí bastante quente de que o Soteudo está cada vez mais próximo de fechar o contrato com o São Paulo. Passos vem sendo dados. Degraus vem sendo escalados todos os dias. E cada dia então temos novas informações de que o São Paulo e o Soteudo estão cada vez mais perto. E vocês? Qual a sua expectativa para a chegada do Soteudo para defender o São Paulo? Coloca nos comentários aí o que você pensa sobre essa vinda do Soteudo. Rapaziada, e com a ida do zagueiro Bruno Alves para defender o Grêmio, o São Paulo volta a buscar uma opção de zagueiro no mercado. E segundo o Jorge Nicola, o principal alvo do São Paulo, a pedido do Rogério Senne, é o zagueiro Kaká, ex-cruzeiro, e que está jogando atualmente no Tokushima Votes do Japão. As negociações seguem porque o Tokushima não quer emprestar o Kaká. O Tokushima quer aí vender para recuperar parte do investimento feito. Então o São Paulo está aí negociando essa questão e o São Paulo precisa realmente de um zagueiro com urgência. Porque o São Paulo tem Arboleda e Miranda, que é de primeira prateleira, e depois temos dois zagueiros horrorosos, que são o Léo e o Diego Costa, que não passam segurança nenhuma. Então o São Paulo precisa de mais, pelo menos, dois zagueiros para a temporada que vem. Mas eu queria que você já colocasse aí a sua opinião nos comentários, beleza? Muito bem rapaziada, então esse é o giro de hoje. Giro aí para você ficar por dentro de todas as informações do São Paulo. Mais uma vez, quero agradecer a você por acompanhar o canal até aqui. Você que é meu inscrito, meu muito obrigado. Você que ainda não é, se inscreve no canal, ative o sininho, comentem para concorrer a esta camisa aqui do São Paulo. Quando eu atingir os mil inscritos, vou sortear ela para um de vocês, beleza? Então é isso aí. Então eu vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado, forte abraço. Deus abençoe a semana de todos vocês. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre. E aqui você já sabe que é isso aí.